Você acha que o usuário de drogas deve ser preso, tratado ou liberado para consumir? Um dos pontos mais polêmicos da proposta de reforma do Código Penal determina que o uso de entorpecentes deixe de ser crime. É o que você vê hoje na terceira reportagem da série sobre o novo Código. Não prejudica, assim, eu consigo conciliar com o meu tempo, eu consigo conciliar a droga com os estudos, com o trabalho, com a família. Então, assim, é uma coisa que realmente não prejudica de verdade. Este universitário, que pediu para não ser identificado, falou sobre a experiência de anos consumindo maconha, entorpecente mais usado no país. O jovem de apenas 22 anos acha importante que o usuário tenha o direito de consumir drogas sem ser considerado criminoso. Nós somos usuários, nós não queremos vender, nós não queremos criar uma situação assim para ninguém. Então, o nosso objetivo é apenas usar sossegado, né? A gente não tem porquê de satisfação para outras pessoas, a gente também não tem porquê de ser julgado por outras pessoas pelo fato da gente querer usar isso. A lei brasileira distingue hoje o usuário do traficante. Quem usa drogas tem penas brandas, como medidas educativas. O projeto do novo Código Penal dá um passo adiante. O texto permite que o consumidor de entorpecentes tenha posse para uso próprio de qualquer tipo de droga. A quantidade deve corresponder a cinco dias de uso e vai ser determinada pela Anvisa. Outra mudança é a possibilidade de cultivar a droga em casa. O traficante, esse é punido com igual rigor como a lei hoje pune. Em outros países, o usuário, que não é o traficante, dependendo das suas condições pessoais, da qualidade da droga que lhe porta, ele possa não ser punido, desde que esse porte de drogas seja o suficiente para o seu uso pessoal, num período de cinco dias, a ser esse coentitativo definido pela autoridade competente. A comissão deu espaço e descriminalizou o porte para uso, mas com uma exceção importante. Se esse uso for ostensivo diante de uma escola, diante de um local de concentração de crianças e adolescentes, aí será crime. O uso será crime nesses locais com penas alternativas. O organizador da Marcha da Maconha no Distrito Federal considera a proposta um avanço, mas acha que ainda não é o ideal. Um dos problemas que permanece é que a pessoa vai continuar a ter que encontrar o traficante. Essa mudança vai diminuir parte do preconceito, porque como o porte de drogas vai deixar de ser crime, o usuário não vai estar sujeito a alguns abusos que ocorrem hoje, por exemplo, por parte da polícia, ou mesmo de familiares. A descriminalização do usuário de drogas divide a população. Está errado, né? Não pode não, porque já não é permitido. Já está do jeito que está, né? Se for permitido, aí vira bagunça. Eu acho que o cara plantando ali para usar, eu acho que seria o risco menor e o lucro para o traficante, eu acho que seria menor. O usuário de drogas, simplesmente, quando ele está drogado, ele rouba, ele mata, sem nem estar em si. Eu acho que muita gente usa e não é por isso que a pessoa vai deixar de ser uma pessoa decente. Eu acho que não deve liberar, porque a droga atrapalha muito os jovens. As pessoas já usam e, descriminalizando, vai evitar que ela vá ao traficante, isso aí vai, pensa que diminua o tráfico da droga. Mas como pensam as pessoas que lidam diretamente na recuperação de dependentes de drogas? Para saber, nós viemos à Fazenda Salve a Si, que funciona no entorno do Distrito Federal e atua na recuperação de 80 dependentes de drogas como crack, maconha, cocaína. Ao meu lado está aqui o coordenador da Fazenda Salve a Si, Henrique França. Henrique, na sua visão, é positiva essa mudança no Código Penal com relação ao usuário de drogas? Eu acredito que não. Não pode descriminalizar a droga pelo simples fato de que hoje ela já é utilizada na frente de escolas, de colégios, como se não fosse proibido. Se descriminalizar, onde mais ela será consumida? Que impacto vai causar nas nossas crianças? Fundada há 12 anos, a Fazenda investe em atividades terapêuticas e acompanhamento profissional para ajudar na recuperação de dependentes, homens que tiveram as vidas destruídas pelas drogas. Eduardo teme que o novo Código traga uma brecha para reforçar o tráfico. Ele pode portar menos substâncias, uma quantidade inferior que se enquadre na quantidade que se julgue como usuário para poder desfilar no meio dos usuários e seguir vendendo drogas. A possível mudança não foi consenso na comissão de juristas. Alguns entendem que o tráfico de drogas pode ser estimulado no país. Eu acredito que isso vai ocorrer na prática. Nós não queremos estimular o tráfico, nós queremos cuidar do usuário, mas que certamente vão se utilizar para tentar, enfim, criar dúvidas e facilitar aquele criminoso vão. Hoje já existe uma despenalização, quem usa substâncias entorpecentes não vai preso, recebe aqui um tratamento médico, temos que tratar essas pessoas através de procedimentos médicos e trazer penas que sejam duras, isso eu defendo para o traficante. A comissão fala em descriminalização, mas isso também será debatido pela comissão. Amanhã, na penúltima reportagem da série, você vê como o novo Código Penal pode ajudar a combater a discriminação e o preconceito.